The Following. Nunca joguei tão bem, pode ver. Nunca joguei. É... Normal. Mano, minha mãe já ligou. Eu tenho em mim um amor que você não pode imaginar e uma fúria que você... Se eu não posso desfazer uma, eu faço a vontade da outra. Não, 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 por favor, não me faça... Você disse que ele falou sobre mágica e... o quê? Zumbis domesticados? Ele falou sobre um grupo de pessoas que não são infectadas, mesmo se forem mordidas. Delirando, as pessoas dizem qualquer coisa. Ele estava segurando esse mapa quando o trouxemos. Uou... Isso parece ser... Bem distante de Haram. Prime, estamos ficando sem a Tizina. Temos que tentar todas as possibilidades. Não podemos mais esperar. Caralho! Esqueci de mudar o jogo. Esqueci de mudar o jogo na hora. Fique longe! Fique longe! Você não entende! A madre... Mamacita? Nem fudendo. Não pode ser, velho. Não pode ser mamacita, mano. Mano, eu tava pensando em fazer... Nossos runners torceram o homem gravemente ferido, delirando sobre um povo imune ao vírus. Ele tinha um mapa que mostrava uma forma de sair de Haram. Há mais e mais pessoas doentes aqui e não temos a Tizina suficiente. E a pesquisa de Kennedy ainda não deu nenhum resultado. Eu tenho que verificar todas as pistas. Caralho. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, eu tava pensando em fazer as missões secundárias. Contra a saída dos esgotos. Caralho, eu tô com os mesmos itens ainda. Tá, calma aí. Deixa eu mudar o jogo. Não é esse não buceta. Dying Light. Dying Light. Boa. Deixa eu pegar esse aqui. Tá. Ok. Beleza, já começa assim então, né? Tá rodando bem? Sei lá, eu tô sentindo meu merda. Nossa, tá usando 10% de CPU, velho. O OBS. Sua, tu sua. Nossa senhora. Mano, que porra é essa? Isso eu não tinha no primeiro jogo, não. Dá pra pegar umas coisas aqui? Não dá. Caralho, velho. São os ancestrais. Matafoc. Ih. Ops. 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 Lina? Lina! Merda de montanhas. Ops. Vamos sair daqui agora. Eu vou morrer. Ah, tá, ali Tava ouvindo os dois falarem, mas não, obviamente Não queria subir, porque eu queria ouvir os dois falar Puta que pariu, viu, caiu o plane E daí? Nossa, caralho Você vai dar um pulo disso aqui? Nem fudendo, nem fudendo que ele dá isso aqui Meu Deus, ele dá mesmo O cara é brabo O Caio é brabo Meu Deus do céu, velho Quase morri, rato, você viu? Como você tá, rato? Conta pra mim Nossa, olha, esse negócio Todo enferrujado Nossa, que legal Eita, caralho São pessoas? Não são zumbichos Que eram pessoas, mas enfim Tô, vou bem Tô bem, tô bem, bro Torre de caça Mano, eu não lembro Eu não lembro de muita coisa, velho De The Following Eu lembro de uma coisa só Caralho, eu esqueci o Meu pau Calma aí, velho Eu esqueci de ativar o MSI Isso, meu A placa de vídeo tá decolando Viu? Agora sim Essa porra Quando vamos jogar algo Mano, eu tava querendo jogar Fortnite hoje Você topa, velho Eu vou jogar tipo Umas duas horas de Dying Light Você tem Você tem Fortnite aí Baixa Caralho Com você é tudo Ah, parada Que saco Caralho O que que é isso? Faca de chamas Adafor Mas foda-se isso aqui, mano Desmonta isso aqui Pega isso aí É dourado Afes Meu Deus Tá tudo bem Nem tem bicho Ah, manteu Os meus Caralho Manteu as minhas perks, velho Mais ou menos Da hora, da hora Manteu um monte de perks, mano Isso aí ajuda Manteu a minha Ah, olha o meu ganchinho também Adoro Opa, e aí? Moriu Ah, não Ele Ih Não dá pra entrar aqui Tá, não Você tá olhando pra baixo aí, otário Oi Com licença Não sei de nada Poderia me dizer onde encontro alguém que saiba de alguma coisa? Procure pelo Jazir, ele vai estar dentro do seleno Você não falou que não sabia de nada? Caralho Precisa de alguma coisa? Você é o líder? Eu preciso de ajuda Fale com o Jazir Beleza Vira aquele cara de novo Você me ouviu? Eu te proíbo Pai, por favor Não podemos conversar sobre isso Não, não Fim de papo Ótimo 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 Esgue Espere Esgue Ela tá aqui Ela tá aqui, se você quiser conversar com ela Ela tá aqui sentada aqui, ó Vou falar com ela primeiro Com licença Agora não, por favor É, eu não quero interromper, mas eu tô procurando pelo Jazir Eu sou o Jazir Mas se você quer comida, eu só tenho pão Não, não, eu não preciso de comida Escuta, eu sou de Haram E eu vim porque eu ouvi falar que as pessoas aqui são imunes ao vírus Que elas não se transformam, mesmo se mordidas Ah E quem te disse isso? Um homem morto, sinto muito informar Você poderia continuar dando ouvidos a ele Não direi nada além do que ele já disse Puta que pariu Por que ninguém aqui me ajuda? O vírus tá por toda a cidade As pessoas tão morrendo E mesmo assim, continua vivo Pela porra Pegue um pouco de pão, amigo E volte para Haram Ninguém te quer aqui Continua vivo porque eu sou muito foda, né, irmão? Se fuder, Papai Noel Ah, não fode, caralho Putz Maldição, merda de fim de mundo É, você Chega mais Olha aí, Kian Olha aí, é o Khan Hum Vender pra quê, velho? Aposto que deu de cara com o meu amigo ceguinho Tá falando do cara caolho? Esse mesmo, meu garoto, Kurt Como ele vai? Putz Ah, ele... é, ele não resistiu Bom, que pena Mas não posso dizer que estou surpreso Talvez você possa ajudar O Kurt falou que o povo por aqui é imune ao vírus Sabe de alguma coisa? Ah, agora que você falou Eu não me lembro da população se transformar mesmo Malditos caipiras Eles estão em um culto Liderado por uma mulher que chamam de madre Costumava ser apenas uma tradição local bem inofensiva Eles não levavam a sério Aí, de repente, ficou sério pra porra por esses tempos Desde que o surto começou Eles rabiscam símbolos em tudo quanto é lugar Fazem esses malditos rituais Acho que até rezam pra ela Mas e quanto àquela coisa de não se transformarem Estão tomando antesina ou o quê? Escuta aqui Vou ser culto e grosso Sou um empreendedor Vamos fazer negócios Uma parceria Você e eu Vai comprar alguma coisa, amigo? Malucos Que tipo de parceria tem em mente? Bem, você precisa de informação E graças ao Kurt ter feito o favor de cá para a própria cova Eu preciso de um motorista Posso te mostrar uma coisa que vai te ajudar Fala pra caralho, hein? Pode jogar Que é um carro, aqui Onde eu posso encontrar isso? Eu olharia nos arredores da fazenda mais próxima se eu fosse você E, cara, seja discreto, ok? Porra Um carro Um carro Achei um carro Pronto Amuleto Amuleto das balas Mano, você tá vendendo isso aí? Não? Tá Joga esse carro, velho Para de gracinha Para de palhaçada Isso aqui Isso assim, mano Isso aqui pode ser um... Enfim, pode ser DLC É The following é DLC, mano Ah, esqueci de te dizer Se não tiver nenhum, arranje armas para você A fazenda é um posto avançado dos bandidos Relaxa, irmão Você esqueceu de me dizer isso? Bem, eles não eram importantes naquela hora Malditas pulgas Não dá pra se livrar delas Sem estrutura Nem coragem Nem talento Para os negócios Parece que estamos começando bem Ah, não seja dramático Você pode lidar com eles Olha, eu tenho que atender os clientes Me avise quando conseguir o carro Só liga pra porra desse carro, né, caralho? Vai me roubar? Pega a porra do carro e nem vou usar Tô muito nesse caralho aqui também, caralho Entrei, caralho Ah, velho Na moral, tô sem paciência Irmões E aí, irmões É o seguinte Ah Ai, tem arma assim, porra Já achava que eles só estavam com... Ai Já vi que eles só estavam com... É Um faquinho, esses caralho Pega aí Pega essa porra aí Nossa, olha Não dá pra chegar a nada Tem mais? Tem um cara ali Ele nem me viu, velho Estrupício, viu? Estrupício Eu adoro essa palavra Tá porra Ih Pega isso aí, então, né Nossa Pô, pior que eu tô com tudo muito bom já, né Foda Pode montar esse cutelo aqui e pegar outro cutelo 180 Não tem tanta diferença assim Mas foda-se Achei o carro aqui, ó Caralho, é um bug Consegui Como sair daqui agora? Eu quero Ah, ele tem que abrir, né Nossa Nossa Ok, Khan Eu consegui o carro Khan, você tá aí? Khan Nossa O que aconteceu com ele, velho? Morreu já? Sai da frente Sai da frente, cuzona A porra Caralho, tem dentro não? Foda-se Vai passar aí pelos minerais Nossa Senhora, velho Como eu saio? Ah, tá Tem que segurar Eu apertando o F A gente só não adiantava de nada E aí, amiga? Ele já foi Acho que finalmente o convidaram pra sair Mandaram ele pra fora, hã? Com o que? A mão armada? E quem são eles? Eles fizeram o que o meu pai devia ter feito há muitos anos E de repente, tudo ficou tranquilo por aqui, não foi? Não respondeu minha pergunta É claro que não Você está aqui pelo mesmo motivo que ele Pelo mesmo motivo que os bandidos não nos deixarão em paz E você espera que a gente confie em você? Tem que haver algo que eu possa fazer pra te convencer Não é a mim que você tem que convencer Não tô nem aí Mostra a todo mundo que você tá aqui pra ajudar E não pra atrapalhar E a propósito, sou o Esg Beleza Pode me dar algumas pistas, pelo menos Do que precisam Eu acho que posso te ajudar Mas lembre-se Vai ter que retribuir o favor um dia Tudo bem A água subterrânea ficou poluída Imagine o que aconteceria se fizesse ela correr de novo Então deve existir uma forma, é isso? Sim, existe Mas tá num território dominado por bandidos Vários homens que foram até lá Bom, eles nunca voltaram Então eu não recomendaria A não ser que você tenha intenções suicidas Se tiver, então basta seguir a tubulação Boa sorte, estranho Se fuder Obrigado pela dica, Esg Mas quando você disse Eles o convidaram a sair Você não tava falando das pessoas que moram aqui, não é? Não Essas pessoas nunca fazem nada, de fato Elas não conseguem se livrar do Khan há meses Por que fariam isso agora? Ainda fugindo da pergunta Ainda não tenho certeza se você merece uma resposta Tá legal, mas expulsar alguém da comunidade Só porque ele era rude? Não acha que isso é um pouco cruel? Pode ser Mas tem um pequeno muro entre nós E uma horda de bandidos, zumbis E sabe-se lá mais o quê A boca de um homem pode ser o bastante Para destruir esse lugar E tá tranquila com isso Se ele não conseguir encontrar abrigo lá fora Ele tá morto Ah, qual é? Você é da cidade Conhece gente como Khan, não é? Ele sempre encontra um jeito de sobreviver Ele negociaria com o cadáver Para se livrar dos problemas Beleza aí, girl Tem mais coisa aí? Sem chance de perguntar por que você estava discutindo com seu pai, né? Não, sem chance Mesmo assim você é a única aqui que fala comigo Bom, eu entendo a atitude deles Mas não tenho que concordar com o jeito que eles fazem as coisas Então vocês preferiam me ver indo embora, é isso? Bom, não Olha, as pessoas daqui se acostumaram com alguém cuidando delas o tempo todo Graças à madre e seus súditos Súditos? Apenas ajude as pessoas, tá? Faça algo incrível E logo você vai ver o resultado Já é Vamos lá morrer então, né? A menina falou Caralho Ah, tá Tá, foda-se Dá pra fazer upgrade aqui, né? Eu tô ligada Olha lá, aprimore seu veículo Essa é a tua tela de atualização do bug Aqui você pode fazer três coisas Reparar ou substituir as peças do bug Para melhorar os parâmetros do seu veículo Verificar as suas atualizações E atribuir as atualizações ativas para o botão de ação Personalizar o seu bug visualmente mudando pinturas e acessórios Ah, foda-se Não vou ler isso, não Ah, não Já li Já vi que era outra coisa Ah Tá Tem que desbloquear, caralho Parafuso Onde eu vou encontrar parafuso, jogo? Me diz O bagulho já tá vermelho ali Ah, tá vermelhinho Ah, tá vermelho porque eu tô andando, né? Ah, tá Ok, 300 metros Agora dá pra chegar ultra rápido Até que pariu, velho Nossa Nossa, me desculpe Me desculpe Me desculpe, tô passando Tá bom Vou entrar pelo lado, então Ele falou pra eu entrar pelo lado, né? Ah, não vai ter guerra? Eu achei que ia ter guerra Vem cá, meu amigo Todo novo cliente é uma bênção Você realmente tá vendendo algo aqui? Temos água Clara como cristal Sem diarreia depois Tem praticamente o frescor dos anjos, hã? 4 litros por 5 quilos de comida Também aceitamos ouro 5 quilos de comida por água? O quê? Vai querer cobrar o ar também? Opa, parece que temos um peixe em cheiro Olha só, seu corno Tá vendo ali? Aquele é o Roscoe A gente manda os peixe em cheiro pra ele Seu corno Ainda quer discutir? Hã? Mas deixa eu dizer Quem sabe você pode trocar seu carro por água Vai se ferrar, babaca Então é isso Rapazes, aqui Vai você primeiro, velho Pronto É isso aí Eu ainda não acabei Caralho, 900 Mano, calma aí O menino aqui tem 900 de merda aqui, mano De merda Porra O cara tá ruim Quem tá me atirando? Calma aí Que eu tô enferrujada, gente Acabei de acordar Pra abrir o live Porque eu tô no curso Não! Ah, o meu nome do rei Eu nem sabia Que hora você chega do curso? Ai, caralho Tem alguma coisa boa aqui? Olha, tem shuriken, mano Mas eu acho que eu peguei tudo já, né? Foda O bagulho Nossa Cinco Ok, pegar essa munição aqui, então Às três e pouco Senão demora de passar a lotação Tá Tá Porra Que que é isso? Caralho Onde você é um bom de pobre? Puta Que pariu, velho Passa a mão em tudo Foda Pega, caralho Ai, meu Deus Chave da catraca Putz Cara, tem um monte de coisa aqui, mano Eita porra Ih, calma aí Eu vou pegar isso aqui, então, né? Provavelmente eu nem vou usar Mas eu vou usar Bicho, é bem provável que o biquinho não venha montar o PC hoje Sério? Boa, mano Vamos jogar devour Amanhã Ô, rato, você tá aí ainda? Você quer jogar devour com nós amanhã? Se tudo der certo Aí nós zera logo Aí vamos zerar pra sempre Nós morre E jogamos Puta que pariu Oi Que susto, caralho Ah, otário Lixo Cadê a cabeçuda? Cadê? Caralho Foda-se Tentador essa proposta Meu Deus, Ivone Que moderna essa casa Acabou Ah Ah, tá Doisades Graças a Deus Graças a Deus Doisades, velho E aí, amigo O Ejig? Não é a Ejig o nome? Sou o Ali Eles foram atirados pra aquele animal Escuta, Ali Esse lugar tem que ser ao menos meio operacional Caso contrário, os bandidos não teriam nada de água Os bandidos têm água aqui Mas não tem nada na fazenda Talvez a gente possa Quê? Posso o quê? Eu não li Caralho O cara é brabo Certo Aqui vai Cruze os dedos Se fizermos isso certo Daqui a alguns minutos A fazenda vai ter água de novo Caralho Só porque eu deixei Eita Só porque eu deixei Descruzar os dedos, velho Tá bom, velho Tá bom Tô indo Tô indo Tá trancado, mano Caralho Caralho, pisei em cima De um menino De um menino Nem vi Meu Deus Ai meu Deus Caralho Que tensão A mãe tá um Caralho Nossa, muito alto Acho que nem dá pra ouvir minha voz direito Corre logo, moleque Cacete Ai, ai Porra, não acabar nunca, velho É a triangulação mais longa do mundo Filha da puta Igual falando do teu pai Caralho Nossa, que legal Caralho, velho Caralho Caralho Calma, eu tenho que seguir a tubulação Falou Meu Deus Meu Deus do céu, velho Mano, agora tem tempo Eu não vi Tem 20 segundos ali Ah, também é foda Chegar com esse cara Todo cansado, né, mano Porra Perdi Eu tenho que pegar o carro Eu acho, né Porra Caralho 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 Todo um tipo de estação de distribuição A população termina aqui Então procure pela válvula principal, cacete Esse alarme de merda Não para Tá Olha, eu tinha chego aqui mesmo, mano Caralho 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 Fácil Ah, vamo por isso aqui, né? Ô, caralho Merda Nossa, mano, os bagulho aqui estão tudo com dano alto Vou pegar tudo, foda-se Segura aí Ali, eu consegui Mas o lugar já estava inundado E agora, a gente apenas espera? Sim, deve ser só uma questão de tempo agora Então tá tudo bem? Tá tudo mais do que bem Acho que você acabou de nos salvar Volte pra fazenda Vou dizer a Jazzy Que pra um estrangeiro Até que você é um cara legal Tchau Tchau